o carro entrega rápido é, não sei se esse som de VR6 tá tão curtizente assim não sei lá, não me parece um, não me parece um VR6 roncando, muito menos um VR6 é, tudo bem vamos evitar a trip aqui nossa, só quei o outro golzinho, golfinho quer dizer não sei lá, não sei lá, não sei lá tá, estamos naquela ponte agora, batemos 270 e não vai mais tá, um sinal de que esse motor dava pra render um pouquinho mais agora tem que mexer na escala das marchas nossa, cara, olha isso, velho olha esse visual, velho tá, do nada alarme falso galera, vou me acalmar um pouco com uma música, fiquem ligados na pulse ah, tem cazörhagor, vai pouco cá na hospital, mишê, eu vi pouco da hospital se eu não to enganado, a hospital é de boa pra copyright, pra live, então dá curtir um pouquinho Tá, a gente vai enfrentar uma tempestade de areia. É, pois é. Eu já vi o trabalho dela, é insano. Será que ela topa fazer a capa do meu próximo álbum? Talvez. Como vai ser lindas paisagens mexicanas para celebrar a nossa parceria com o Horizon? Quem sabe? Ou então uns carros que pagam milhões? Pode ser. Vou fazer umas ligações durante a próxima faixa. Fiquem ligados. Em 100 metros, curva à esquerda. Pô, mas não vai me fazer enfrentar uma tempestade de areia com esse Wolf, né? Me dá um carro decente, pelo menos. Ou me deixa escolher o meu carro. Cara, olha esse visual, cara. Puta vida. Vou colocar a capa aqui pra fora. Nossa, fino, senhores. A tempestade aí, ela só fica até ali. Ela não passa no festival, não passa nas outras cidades. Tá, bora. Tá, nosso primeiro evento aqui. Ah, então é de você que o povo tá falando? A Hayley quer fotos de todos os carros do festival. Ah, o som bugou de novo. Queremos fotos de cenas de ação e bem rápidas. Ah, estava na demo lá que foi mandada pelos youtubers. Pode cair, então. Muito bem. Dentro do jipzão na massa. Ah, ela tá junto aqui? Claro. Foda. Isso, um jip todo aberto numa tempestade de areia. Mas a melhor decisão possível. Olha ali, olha ali. Ali o desvio. Tem gente que acredita que coisas misteriosas acontecem em tempestades assim. Não sei se existe uma história de uma exploradora que se perdeu e só achou o caminho de volta quando viu uma estátua enorme perto da costa. É só uma lenda, claro. Mas quer ver se conseguimos achar? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Olha o visual dessa tempestade, velho. Nossa, isso me lembrou muito a tempestade de areia do GTA San Andreas. Onde a gente tá lá, lá perto da área 59. Da área 69, na verdade. Pode deixar. Uma fotinha. Assim tá ótimo. Tem um pouquinho mais alto. Ó, deu, nóis. Contou a foto? Ah, isso é incrível. As fotos ficaram ótimas. Mas não devia ter estátuas como essa por aqui. Ué, como não? Pode deixar. Beleza. Ó, três estrelas. Diferente dos outros eventos que eu fiz. Isso. Beleza. E me deixando a tempestade de areia, é nóis. Encontrei uma coisa. Vem aqui quando puder. Beleza. Já tô indo. Tá bom. Vamos tirar um sorteio, vai. Ah, agora dá pra conseguir comprar aquela casa. Nossa. Tá, o que que a gente pode fazer aqui? Hum, eu vou continuar a história do Votcha. Cadê? Aqui. Drift. Ah, eu não queria fazer Drift pra falar bem real. São duas histórias, tá. Qualquer outra aqui. Tá, pontos de habilidade, né? Não mesmo. Ih, não tem escolha. Tá, vamos fazer Drift com o Votcha. Eu quero ganhar esse Fuscar. Vamos lá. Já estamos fazendo história mesmo, então... Aliás, vamos trocar de carro, vai. A gente veio com o Golf até aqui, então... Vamos trocar de carro. Hum... O que que eu pego? Hum... Não tô a fim de esse V agora. Meu Deus, vamos... Hum... Vamos com o Mazda, vai. Vou pegar o Mazda. Sim, gostaria. Vamos lá. Vamos dar um rolê com o rotorzinho, padrão. Já vou cortar o caminho aqui, que eu sei ali onde vai dar. Tá, a tempestade aí passou. Agora sim, essa é a ambitação do México, que normalmente tem nos filmes americanos. Esse tom mais sépia. O Mazda já tá invocado, hein? Esse amarelo caiu com uma luva nele. Já batei no top speed, mais fácil também, né? Com uma reta dessa. Bom, já passou aquele tom, então voltamos ao padrão do Forza. Ah, eu devia cortar o caminho? Devia, mas não vou. A melhor batida é para as suas corridas. Somente na Rádio Holtão Records. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Uh! Liftzinho Magoto. Em 400 metros, curva fechada à direita. Mais. Curva fechada à direita. Ih, não consegui fazer o drift. Ah! Ah, não vou cortar o caminho. Então, estamos liberando a estrada aqui, vamos continuar liberando a estrada. Em 400 metros, curva à esquerda. Beleza! Curva à esquerda. E aí, estamos perto da cidade aqui. Bora, continuar a história do Voucho. Ih, já vi que eu vou ter que desligar o controle de tração. Não. Ali! Ei! Voucho? Só mudei um pouquinho o ângulo da roda e a suspensão. Tá bom. Mudei bastante a suspensão. Mal posso esperar para experimentar. Vá! Vamos começar com um passeio em Guanajuato. Eu espero que... Ah, vou ter que desligar o controle de tração. Mano, por que ele já não deixou desligado o controle de tração, velho? WTF? Acessibilidade, tela de jogo. Seria dificuldade, não? Joules. Mano, nada a ver, velho. Por que ele já não mandou o controle de tração desligado? Pô, fazer drift contra o controle de tração vai ser um cocô, mas beleza. Vamos lá. Ah! Ah, 100 mil pontos, beleza. Ah, é uma cidade bonita, velho. Vamos lá. 100 mil pontos, aí provavelmente o... Para a terceira vai ser 300 mil pontos. Dá pra fazer. Mas qualquer coisa eu vou reiniciar. Eu... Em vez de desligar automaticamente o controle de tração, não. Ele me manda com o controle de tração, um bagulho idiota. Tá, três estrelas, 210, tá. Dá pra fazer, dá pra fazer. Ah, mano, que cidadezinha bonita, velho. Ah, tem até um estádio de futebol ali. Nice. Hum, vem bem agora. Não. Não. Se eu bater os 210 mil, isso aí eu só vou seguir reto. Não. Vamos acolorado, né? Verdade, né? Nem vi se tem acolorado pra gente pegar aqui. Provavelmente deve ter. Não. Não. Dá pra bater 210 mil. Beleza, bati. Tá nice, tá nice. Posso só seguir reto. Conheço o cara. A gente fez umas coisas. Não tem jeito. Ah, ele me contou tudo sobre isso. Nice. Ah, até que não foi difícil. Muito legal. Traga ele pra cá e vamos conseguir uns pneus novos. Parece que você se divertiu mesmo. Mas, nossa, realmente vou precisar trocar os pneus. É. Acho que me deixei levar. Hum, não se preocupe. Eu tenho vários pneus reservas na oficina. Nice. Agora sim. Olá, meu amigo. Ei, colega, tem um tempinho? Quero mais uma coisa do Voto. Uma foto. Para as lembranças durarem mais que o próprio Volkswagen Beetle. Pensei em alguns possíveis lugares. O lugar onde o Papa Fernando deixou pra gente encontrar. Ou a barra onde ele participou de corridas off-road. O que você acha? Ah, onde a gente encontrou, na verdade. Ah, eu vou fazer esse evento aqui. Hum, foi ali onde tudo começou. Pode vir e me encontrar? Posso sim. Mas, antes, uma pausazinha aí, galera. Olá, Matheus. Agora nada vai te parar. Vou deixar a próxima aventura Horizon prontinha pra você. É, esse bagulho de voo eu não sei se tá tão condizente se não. Pra falar bem a real. Não, mentira. É que eu tô ouvindo de fora. Mas, tipo, por dentro tá bonito. Vai. Acho que é isso aí mesmo, então. Então, a gente já pode expandir o festival. Aí, gente. A gente pode expandir ou a gente ganha um sorteio? Texas DJ, muito bem. Nossa, por dentro tá bonito o som, hein? Em 400 metros, curva à direita. Nossa, olha isso, velho. Olha esse visual, cara. Olha isso. Curva à direita. Nossa, eu vou ficar falando isso pra até cansar, velho. Olha isso. Ah, já cortamos caminho aqui? Tá um cortado uma vez, vai. Em 400 metros, curva à esquerda. Tá um cortado uma vez, vai. E em cada temporada, essa é a Rádio Hospital Records. Nossa, a Hospital nem tem muita conversa. É só música, música e é isso aí mesmo. Não coloca na Eterno. Ah, essa piada é a mais legal no Rolls 4. Vou ser bem sincero. Curva à direita. Caralho, eu não sabia que tinha essa música, não. Puta. Se você sabe que filme tem essa música, você tem bom gosto. original como quando saiu de la fábrica na década de 1960. Baixinha abriu, que até deve estar com o pneuzinho ruim. Olha esse visual clássico. Mas, os kits de aprimoramento... Relaxa. Todos os aprimoramentos estão a salvo. Podemos pôr de volta a qualquer hora. Eu queria tirar uma boa foto desse carro. Vamos lá. Não, não tá original, não. Fusquinha não acelera desse jeito, não. Tá, tá mentindo. Tá, o visual tá original. Motor, não. Ah, tem ação, tem azer. Não tem como, não. Ah, se fazer uma trip assim no Fusco deve ser um bagulho muito diferenciado. Pô, podia dar um Fusquinho pra mim agora, né? Ficaria bastante feliz, na verdade. Esse foi o primeiro Beatle na minha família, mas não o último. Eu tive um, Ramiro também. Pensei que esse amor pelo Fusco era só uma coisa mexicana, mas talvez... Parece besteira, mas... Quem sabe não estamos levando o espírito do nosso papá Fernando com a gente. Você não acha? Isso é bem legal, Ari. Provavelmente uma coisa mexicana também. Com certeza uma coisa mexicana. Andale, tira logo essa foto. É, esse Fusquinho não tá muito ali não. Ele tá bem malvado, na verdade. Deve estar um classe B, um classe C, talvez. Deve estar um classe B, um classe B, um classe B, um classe B, um classe B. Ai... E... Ah, é, tem um carro de celeiro que eu não fui atrás ainda, tá? Eu já tá no caminho, então... É, aham, com certeza. E aí, Murilo, salve. Tá, e aí, cheguei. Tá, tá, é pra tirar uma foto aqui, é isso? Tá, tá, é pra tirar uma foto aqui? Tá bom. Hum, tá, aqui é o... Ser... Ufa, tá bom, hein? Paisagem bem mexicana. Isso. Deu? Posso continuar? Só uma fotinha? Só uma fotinha. Se a foto fosse em preto e branco, poderia ser o Papá Fernando em um dia de corrida. Me encanta. Paz, se tivesse falado isso? Por tudo. Sempre colocamos uma foto do Papá Fernando no altar do Dia de los Muertos. Esse dia eu não vou ter muita coisa pra falar pra ele. Pô, que da hora é isso, velho. Avisa que o Votio tá em boas mãos. Sim. Papá Fernando disse que o Votio agora é meu e posso fazer o que quiser com ele. Então, tô dando pra você. O quê? Ali, não... Só me prometa que você sempre vai levá-lo pra minha oficina. Agora cai fora daqui. Papá Fernando e eu temos umas ideias pra tirar do papel. Depois te chamo. Nice, nice. Tá, não deu tempo, mas beleza. Pô, me deixa ficar confuso, cara. Já dirigindo com ele. Ah, tá me tirando. Tá, agora eu vou ter que ir pro festival e vou ter que... Peraí, a gente tá num mar de celeiro aqui. Por que tava marcando... Área de celeiro aqui. Vai... Eu vou descobrir algo aqui ainda. Tava bugado ali. Puta. Levemente bugado, mas vamos lá. Tá. As histórias do Votio, tá. Terminei o Votio, beleza. Ahn. Tá, eu quero ir pro festival. Cadê o festival? Eu quero ir pro festival mais perto aqui. Nossa, tô muito cego. Nossa, deve estar na minha cara. Uh, tá aqui. Tá, tava escondido. Tá, vamos lá pro festival. Eu quero ver se o Fusca tá comigo mesmo. Tá, meus carros. Não tá... O que eu tenho que fazer pra ganhar o Fusca? Me fala. Tá, meus carros abandonados. Não, não é aqui. Tá, o que eu tenho que fazer? Mano... Tá bugado. Desculpa, tá bugado. Eu espero que a Playground conserte isso logo. Porque isso tá bugado. Ah, deixa eu... Cadê as histórias? Peraí, as histórias é aqui perto. Não chega, não é tão perto não. Ah, mano. Tô triste agora. Eu achei que o Fusca ia ser meu agora e não... Não. O que eu tenho que... Tá, peraí. Ah, eu tenho que... Ah, agora faz sentido. Tem que vir aqui pra ganhar ele. Tá, isso não é nada intuitivo, mas vamos lá. Tá bom. Agora o Fusca é meu. Tá bom. Obrigado. Vamos mexer nele agora. Vem. Tá aqui, filhão. Vou deixar esse Fusca aqui no grau. Pô, eles podiam deixar a opção de... Deixar a faixa branca num pneu diferente, né? Mas não... Ah, é... Puta, é o mesmo Fusca do Horizon 4? Pô. Já que o Fusca tem um amado no match, podiam ter refeito ele, né? Mas vamos lá. Ah, aqui ele tá original. Beleza. Motor original, motor original. Sim, senhor. Fusquinha turbo. Já começaram daquele jeito. Eu fiz essa grade aqui, que é mais os Fuscas brasileiros. Então... Sem... Sim, é... Agora fica mais cara de Fusca brasileiro. Quer dizer, Fuscas moderno brasileiro. Aí, mano. Triste. Podia deixar a faixa branca, né? Ah, vamo lá. 15... Ah, o 15 já tá bom pro Fusca. Pera aí. É o mesmo Fusca do Horizon 4? O Horizon 4 é 1963? Eu acho que não. Talvez eu esteja falando besteira. Sete marchas num Fusca, velho. Quem é que faria um bagulho desse? Esportivo de corrida. Esportivo de corrida. Deixar ele um pouco mais baixo na maldade. Estabilizadoras. Reforço de chassi. Se ele já é leve, agora ele tá mais leve ainda. Provavelmente ele vai pegar um B. O Horizon aí subia um pouquinho pro A. Não, na verdade ele nem subiu pro A, na verdade. Aqui deve ficar um B forte. Puta, não mostra essa lindeada aqui. Mas deve ser 1.3. Não, precisa ser 3A. Deve ser 1.3 ainda. É, ele vai ficar um B forte. Tá, vou tirar um pouco do peso dele então. Quer dizer, colocar um pouco mais de peso nele. Aumenta um pouquinho a cilindrada. Provavelmente ele vai virar 1.5. Aqui deve ser 1.5. Beleza. Fica no grau. Perfeito. Isso aí. Tá. Eu não posso colocar os... Por que não tem aqueles Bog Kit? Que tinha aparecido lá na hora que a gente pegou no... No... Procelero. Não sei se entendi. Eu nem vi quantos calados ele ficou. Beleza. Deixa eu fazer só uma alteração de leve aqui. A alteração. Ele tá com 158. Tá com 166 cavalos. Porra, tá bom demais. Vou adorar com a alteração. Beleza. Um carro de menos de mil quilos. Bom, galerinha. Acho que é isso. Vamos encerrar o vídeo aqui pro YouTube. Se você não viu os outros livros de Forzas. Acompanha a playlist. Vai aparecer em algum lugar. Pra todo mundo que tá assistindo. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti